Fala galera, mais um vídeo aí do Valdembraga, hoje estamos aqui no município do Porto Nacional Estamos no Vila de Paraíso, estamos chegando em Palma já Tá eu e o Rafael, o Rafael tá com garota né, tá com sua esposa aí A gente foi fazer um bate-volta em Paraíso e já estamos chegando, esquentou agora a galera Agora esquentou Esquentou pra caramba, hoje é do mundo O mundo do mundo ganha aí de Olha que andar Vou tentar passar aqui que não dá pra cá Não sei como é que tá o áudio Mas o microfone tá com um probleminha aqui Quebra-mola demais Chegando aqui na ponte ferrindo A extensão de 800 metros Do outro lado vai Palmas Show de bola Tá no trânsito Vamos com uma mergulha aí É a ponte É a ponte ferrindo É a ponte ferrindo É a ponte ferrindo Olha que lindo hein Olha que lindo hein É a ponte ferrindo É a ponte ferrindo É a ponte ferrindo É a ponte que agora vai ter É a ponte ferrindo Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. 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 Tchau.